Calcule. 4 vezes 5 dividido por 4 vezes 5. A maioria dos estudantes cometem esse erro. Olha só como eles fazem. 4 vezes 5 dá 20, dividido por 4 vezes 5, que é 20, e 20 dividido por 20 é igual a 1. Está errado, pessoal. Essa forma aqui está errada. A forma correta é 4 vezes 5, que é 20. Repete todo o restante da expressão, porque entre multiplicações e divisões resolvemos o que aparece primeiro. Então apareceu primeiro a multiplicação, resolvi a multiplicação e repeti toda a expressão. Agora apareceu aqui primeiro quem? A divisão. 20 dividido por 4 dá exatamente 5, vezes esse 5 aqui. 5 vezes 5, 25. Está aí. Curtiu? Compartilha com seus amigos.